A Prefeitura de Mossoró divulgou novas imagens do novo Anel Viário Norte. Podemos ver como ficará a via, que terá ciclovia e calçadão em toda a extensão dos 8,11 quilômetros. Aqui vemos imagens de como ficará a nova ponte sobre o rio Mossoró. Aqui vemos como ficarão as laterais da nova ponte. Nessa imagem, podemos ver melhor como ficarão a ciclovia e o calçadão. Pelo que vemos, será uma via com faixas de rolamento que apresentarão uma boa largura para o tráfego de veículos e ainda contará com o acostamento em toda a extensão. Aqui vemos imagens de como serão as intersecções do Anel Viário com a BR-110 e BR-304. Aqui, o caminho do novo Anel Viário. Vou ficando por aqui. Até mais! Tchau!